Quer ser malandro pra cima de mim, malandro? A escola que tu aprendeu, eu fui exposto, Porque sabia demais. Salve a malandragem, Salve o malandro Zé Pretinho. Foi no cabaré da Lapa Que malandro se criou, Mas foi embaixo da figueira Que malandro aprendeu a trabalhar. Foi no cabaré da Lapa Que malandro se criou, Mas foi embaixo da figueira Que malandro aprendeu a trabalhar. Mais um copo na mesa E o boêmio chegou Traga também o meu baralho Que essa jogada eu vou matar com a cartada Olha o que eu vou falar Olha o que eu vou dizer Sou eu, malandro Zé Pretinho E Zé Pilintra é meu amigo e meu padrinho Sou eu, malandro Zé Pretinho E Zé Pilintra é meu amigo e meu padrinho Ele é malandro Ele é malandro E sabe trabalhar Ele é malandro sim Ele é malandro Ele é malandro E sabe trabalhar Quem não acredita Em trabalho de malandro É um otário E tem que se ligar Quem não acredita Em trabalho de malandro É um otário E tem que se ligar Bala trocada Não dói Não dói Não, não dói não Bala trocada Não dói Não dói Não, não dói não Pra ser malandro Tem que ter palavra Ou tu aprende meu amigo Ou tu vai pra cova rasa Pra ser malandro Tem que ter palavra Ou tu aprende meu amigo Ou tu vai pra cova rasa Quem tá girando Aqui é Zé Pretinho Sou malandro Sou do morro Vim abrir os teus caminhos Quem tá girando Aqui é Zé Pretinho Sou malandro Sou do morro Vim abrir os teus caminhos